Olá amigos, para vocês que já responderam a essa bateria de 10 assertivas, de falso ou verdadeiro, chegou o momento de solucionarmos essa bateria de questões. Então vamos lá, nosso tema agora é ação penal e ação civil, disso que nós iremos tratar nesses testes que surgirão agora para você. Você já fez, você já tentou fazer, se não tentou fazer ainda, minha recomendação pessoal, a ideia é, primeiro faça os testes, tente acertar, usar o seu conhecimento, em seguida assista novamente este vídeo para futuramente, caso você tenha errado algum questionamento, você volte e refaça as questões. Com isso você vai firmar o conhecimento necessário para acertar no dia da sua prova. Então vamos lá, no tocante, a ação penal e ação civil ex delito. Pode-se afirmar. Primeiro, diz respeito à questão da ação civil, ação civil ex delito, que diz o seguinte, após o trânsito em julgado, isso é importante, tem que ter o trânsito em julgado, após o trânsito em julgado, da sentença penal condenatória, alguém foi condenado, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros poderão buscar a reparação do dano, poderão buscar a reparação do dano. Então, como fica essa questão? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro. Por quê? Porque após a condenação definitiva de uma sentença penal condenatória, o ofendido, seu representante legal, seus herdeiros, eles poderão pleitear o ressarcimento decorrente de uma infração penal na esfera civil com a ação civil ex delito. Por isso tem esse nome, ação civil ex delito. Por quê? Porque ela é uma ação civil, estarei lá no juízo civil, pleiteando a minha reparação, só que ela é originária de uma infração penal. Portanto, a primeira questão é verdadeira. Segunda, os legitimados da ação civil ex delito têm duas opções. A, ou usam o valor mínimo fixado e executam direto o condenado. B, ou buscam o valor maior, só que aí terão que passar pela fase de liquidação da sentença no cível. Será que isso é verdadeiro? Isso é falso? Pessoal, isso é verdadeiro. Verdadeiro. Nós temos essas duas opções. A primeira opção, qual é? Valor mínimo fixado. Que valor mínimo é esse? Esse é o valor mínimo que o próprio juiz criminal fixa na sentença penal condenatória. Aí ele já coloca na sentença penal, fixa o valor mínimo de indenização no valor de tantos mil reais. A parte, ela pode, o ofendido no caso, o representante dos seus herdeiros, eles podem pegar esse título executivo, com esse valor mínimo fixado pelo juiz penal, e ir direto na execução civil. Direto. Ou, letra B, eles buscam um valor maior, um valor maior. Só que aí eles terão que passar pela fase de liquidação da sentença na esfera cível. Perfeito. Então, essa segunda opção, não aceitei o valor mínimo fixado pelo juiz criminal. Vou buscar o quê? Um aumento desse valor. Eu uso esse valor mínimo, ingresso na esfera cível, numa liquidação de sentença, e aí sim, na liquidação por arbitramento, na liquidação por artigos, eu busco uma ampliação desse valor que era mínimo para um valor maior, e aí, posteriormente, eu executo também na esfera civil. Então, eu tenho duas opções. Primeiro, pego o valor mínimo do juiz criminal e vou direto para a execução civil. Pulo a fase de liquidação. Segundo, pego o valor mínimo penal, não aceito, vou para a fase de liquidação civil e depois vou para a fase de execução civil do título executivo judicial. Sentença penal condenatória com o trânsito de julgado. Então, portanto, corretíssima a questão de número 2. Verdadeiro. Vamos para a próxima. Transitado em julgado a sentença condenatória, a execução civil poderá ser efetuada pelo valor fixado pelo juiz criminal. 387, inciso 4º do CPP. Isso é verdadeiro. Verdadeiro, porque eu, transitando em julgado a sentença condenatória, já vimos, né? Transitando em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A execução, não estou falando de liquidação e não estou falando de nada de penal, execução civil, então eu estou lá na esfera civil, poderá ser efetuada pelo valor fixado pelo juiz criminal. Então, percebam como é interessante essa questão. O juiz criminal fixa o valor e o juiz civil executa o valor. Então, eu tenho duas instâncias independentes, mas que atuam de forma interligada por força de um dispositivo legal previsto no CPP. Isso aqui surgiu em 2008, com a reforma processual penal de 2008. Então, é verdadeira essa questão. Vamos para a próxima. Além do ofendido, a reparação do dano pode ser requerida, dois pontos, pelo seu representante legal ou por seus herdeiros, caso o ofendido tenha morrido. Então, será que essas pessoas têm legitimidade para pleitear a reparação na ação civil ex-delito? Verdadeira essa questão. Eles todos têm legitimidade. Então, vou colocar aqui. Eles têm legitimidade para a propositura da ação civil ex-delito. Perfeito, verdadeiro. Isso está previsto em lei. Então, a questão quarta está corretíssima. Próxima questão. O Ministério Público não poderá pleitear o ressarcimento em ação civil, nem mesmo para réus pobres, por força de uma decisão recente do STF. Pessoal, aqui eu estou falando do artigo 68 do CPP. 68 do CPP, esse recurso extraordinário do STF 341717, ele lhe tratou da questão do 68 do CPP. O que diz o 68 do CPP? O artigo 68 do CPP, ele fala, desde 1941, ele traz essa previsão, dizendo o seguinte, Se o réu for pobre, o Ministério Público pode ingressar com ação civil ex-delito em seu nome. Hoje, nós sabemos que isso não é mais aceito só que em termos. Foi o que decidiu Celso de Mello nesse recurso extraordinário, quando ele falou em uma inconstitucionalidade progressiva. O que é isso? Hoje, quem tem que ingressar com ação civil ex-delito para réu pobre é a defensoria pública. Mas, e onde não existir defensoria pública? Aí continua o Ministério Público. Entenderam a lógica? Onde eu já tenho defensoria, quem vai ingressar com ação civil ex-delito é a defensoria pública. Onde eu ainda não tenho defensoria pública criada, ou não tenho defensores no número correto, o Ministério Público poderá continuar dando vigência e eficácia para o artigo 68 do CPP. Portanto, aqui a assertiva diz que ele não poderá de jeito nenhum, é errado, é falso. Por quê? Porque ele ainda pode em locais onde não há defensoria pública. Próxima questão. O crime de injúria racial é condicionado à representação do ofendido. Então, está lá. O crime de injúria racial é condicionado à representação do ofendido. Essa é uma mudança recente do Código Penal. Por isso que eu trouxe essa assertiva aqui para vocês. Essa afirmativa é verdadeira. É verdadeira. Por quê? Porque é uma modificação legislativa recente. Normalmente, em regra, os crimes contra a honra, em regra, honra, são de iniciativa o quê? Privada. Mas eu tenho exceções na lei. Exceções. E uma dessas é justamente a injúria racial. Ela é condicionada à representação do ofendido. Então, resposta correta. Vamos para a próxima. Não há mais hipóteses de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da justiça em nosso ordenamento jurídico. Errado. Falso. Por quê? Porque nós temos, sim, a previsão, por exemplo, o crime contra a honra do presidente da república. Ou da presidenta, né? Presidenta da república. Então, nesse é apenas um dos exemplos onde eu tenho o quê? Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da justiça. Então, é falsa porque nós ainda temos, sim, previsão no código penal. Continuando. Próxima. O arquivamento da ação penal é exclusivo do Ministério Público, não competindo ao magistrado, preste atenção no verbo, decidir sobre a questão. Essa é uma assertiva um pouco mais trabalhosa. Por quê? Nós sabemos que o Ministério Público, quando recebe o inquérito policial, ele pode denunciar, ele pode devolver o inquérito para a polícia pedindo novas diligências, ou ele pode arquivar esse inquérito policial. Só que é o promotor que arquiva, preste atenção no tudo que eu vou falar agora com muita calma, estou te perguntando, é o promotor que arquiva? Inicialmente, não. O promotor de justiça, ele requer o arquivamento do inquérito para o juiz. O juiz, discordando da opinião formada pelo promotor, o juiz pode dizer, não, não é caso de arquivamento, denuncie. De jeito nenhum. O juiz não é titular da ação penal. O juiz, discordando do promotor de primeira instância, remete os autos ao procurador-geral de justiça, que é o chefe da instituição. Então, ainda é o Ministério Público que está decidindo. O procurador-geral de justiça é o chefe do Ministério Público. Portanto, quem decide sobre arquivamento é sempre o Ministério Público. É ele que diz, é caso de arquivamento. O promotor de primeira instância diz, é caso de arquivamento, estou requerendo arquivamento. Se o juiz discordar, ele não tem competência para contrariar a opinião do promotor. Mas ele pode subir os autos para o procurador-geral de justiça decidir. Está certo, gente? Então, sempre o Ministério Público vai dar a última palavra em matéria de arquivamento. O que nós ainda temos é esse resquício de necessidade, de homologação judicial, dessa decisão do promotor de justiça, dessa manifestação do promotor de justiça pelo arquivamento. Ainda, por força do artigo 28, se o juiz discordar do promotor, ele remete os autos ao procurador-geral. Mas quem dá a última palavra é o Ministério Público. Portanto, não compete ao magistrado decidir sobre arquivamento. Porque quem decide, quem dá a última palavra é o procurador-geral de justiça. Ou a palavra do promotor de justiça é aceita pelo juiz. E o juiz simplesmente homologa a decisão do promotor. Então, muito cuidado, principalmente para vocês que vão, eventualmente, fazer uma prova do Ministério Público. Muito cuidado com essa questão. A última palavra é do Ministério Público. A primeira palavra é do Ministério Público. O juiz está aí no meio, mas isso tende a ser modificado. Em projetos de lei de reforma do Código de Processo Penal, essa decisão do 28 some. Até porque, se o promotor é titular da ação penal e o trabalho do promotor é cuidar do interesse público, ele, melhor do que ninguém, sabe que se interessa ou não para o direito penal investigar aquele fato, aquela situação. E até se ela tem relevância penal para ser levada adiante e formalizada por meio da denúncia. Então, a última palavra é do promotor, não compete ao juiz decidir, verdadeira afirmativa. Próxima questão. Após deliberação do Procurador-Geral de Justiça, o novo promotor, por ele indicado, poderá discordar do PGJ e pedir o arquivamento com base em sua independência funcional. Então, vamos grifar algumas coisas aqui para você prestar atenção. Deliberação do Procurador-Geral, novo promotor, discordar do PGJ, independência funcional. Vamos trabalhar com essas quatro palavras. Primeiro, que deliberação é essa do Procurador-Geral de Justiça? Eu estou falando de um caso de arquivamento, promotor de primeira instância pediu arquivamento, o juiz discordou, falou que não é caso de arquivamento, só que ele não decide, então ele remete os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Chegou no Procurador, o Procurador falou assim, nesse caso o promotor não estava com a razão, é caso de denúncia. E aí, respeitando a independência funcional do primeiro promotor, o Procurador nomeia outro representante do parquê para denunciar. E aqui diz o seguinte, o novo promotor, por ele indicado, pode discordar do Procurador e pedir novamente o arquivamento, ele pode fazer isso de forma alguma. Por quê? Porque nesse caso ele não está atuando por vontade própria, ele está atuando como um executor da vontade da instituição Ministério Público. E o Ministério Público é uno e indivisível. Então, nesse caso, essa deliberação do Procurador-Geral será materializada por esse novo promotor. Então, não cabe a ele avaliar se é caso ou não de arquivamento. Ele vai simplesmente executar uma decisão do Procurador-Geral, do chefe da instituição. Então, aqui diz que ele pode discordar do PGJ e pedir arquivamento, errado, assertiva é falsa. Ele não pode fazer isso porque o novo promotor indicado deve denunciar por determinação do Procurador-Geral. E agora, a última questão dessa bateria de teste de ação penal e ação civil ex-delito. O prazo para o promotor de justiça denunciar é de 5 dias para o réu preso e 15 dias para o réu solto. Tudo bem, em regra. Quando não há inquérito policial, presta atenção nisso, quando não há inquérito policial, o prazo de 5 dias ou 15 dias é contado da notícia apresentada à MP. Bom, essa assertiva, pessoal, é verdadeira. É verdadeira, já vou marcar aqui, agora vamos explicar por quê. Existem algumas hipóteses em que o promotor de justiça atende o público. Então, ele recebe uma pessoa em seu gabinete. Essa pessoa chega no seu gabinete com uma vasta... Uma quantidade enorme de provas, de depoimentos, de laudos técnicos particulares, de circuito interno de TV, enfim. O ofendido, no caso, ele chega ao gabinete do promotor, ele chega até a instituição Ministério Público com todo o acervo probatório necessário para o promotor denunciar. Pergunto, por que o promotor iria requisitar a instalação de inquérito policial se ele já possui todos os elementos que ele precisa para oferecer a denúncia? Prova da materialidade e indício de autoria. Não precisa. Nesse caso, ele denuncia direto. Então, denunciando direto, esse prazo que ele tem para denunciar começa quando? Começa justamente na data em que a notícia é apresentada ao Ministério Público. Então, no momento em que ele formaliza aquela notícia, começa a contar o seu prazo. Tá legal? Então, essa assertiva é verdadeira. Então, senhores, essas foram as assertivas relacionadas à ação civil ex-delito e ação penal. Espero que você tenha ido bem. Caso você não tenha compreendido muito bem alguma delas ou tenha até mesmo errado alguma delas, minha orientação é, volte ao início, refaça os testes agora com as explicações em mente para fixar o conhecimento e depois assista novamente a explicação. E aí sim, você não erra mais nenhuma dessas informações apresentadas aqui. Até uma próxima Bateria de Assertivas sobre processo penal.